Música Neymar e Robinho se enfrentaram ontem no estádio do Pacaembu em São Paulo Os dois craques convocaram um time de famosos para participar da partida chamada Ousadia vs Pedalada Mais de 25 mil pessoas compareceram ao estádio para ver o evento Que contou com a participação de estrelas da música, da televisão e dos esportes Antes de começar a partida, os participantes fizeram uma homenagem à delegação da Chapecoense Que morreu no acidente aéreo de 28 de novembro A equipe de Robinho começou com vantagem, mas tudo mudou quando Neymar entrou em campo O craque do Barça marcou 4 gols e sua equipe ganhou o jogo por 13 a 9 Toda a renda da partida foi revertida para entidades assistenciais Aplausos Aplausos Aplausos